Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se esse vídeo chegou até você, fica aí até o finalzinho deste vídeo, pois eu tenho dois alertas muito importantes pra estar falando com vocês no finalzinho deste vídeo. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência com uma plataforma que eu conheci através do meu Insta, onde tinha uma grande influenciadora digital falando dessa plataforma, indicando aí, e eu fiquei muito curiosa pelo que ela falava, pelo que ela indicava da plataforma. Foi aí que eu decidi tirar um tempinho pra conhecer, estudar, ver se realmente funcionava. E conhecendo um pouquinho da plataforma por dentro, eu decidi estar adquirindo. Gente, adquirindo essa plataforma, passei aí um mês usando elas, fiz sim uma boa grana, solicitei sacos, um dos sacos cai, só que eu precisei de suporte, precisei de retorno, e quem disse que eu tive esse suporte, quem disse que eu tive esse retorno, infelizmente não tive suporte, não tive retorno, foi aí que eu decidi dar uma olhada no site da Reclame Aqui, pra ver se estava acontecendo só comigo, e quando eu abri o site da Reclame Aqui, gente, eu vi que não. Eu vi que tinha vários e vários comentários de pessoas que já tinham passado pelo mesmo problema que eu, e os comentários que tinha ali eram comentários terríveis, comentários falando mal, falando que a plataforma não tem suporte, que eles deixaram a silêncio na mão, que eles não tinham assistência, que eles não tinham compromisso com os clientes. Gente, era vários e vários comentários só falando mal aí da plataforma, e fala que por experiência própria não indica essa plataforma, eles não têm suporte. E gente, eu quero sim indicar uma plataforma, onde eu já estou utilizando ela há três meses. Gente, ela é top, de verdade, suporte através do WhatsApp e Telegram, eles tinham suporte maravilhoso, rapidez, agilidade, compromisso com os clientes. E além que, depósito mínimo aí dessa plataforma, R$10,00 pra saque, gente. Não tem taxa de saque aí, a partir de R$10,00 você já está sacando. Gente, ela é top demais. Gente, ela está dando grandes ganhos aí todos os dias. Então, corre, aproveita aí, faz teu cadastro nessa plataforma. E já quero deixar aqui o primeiro alerta, que além dessa plataforma já ser top, de verdade, ela te dá um bônus, esse bônus ele chega até R$500,00. Então, pra que serve aí esse bônus, esse bônus serve o valor que você ganhar, você vai estar utilizando de volta dentro da plataforma. O segundo alerta é que tome muito cuidado em copos. Gente, já tem gente que está clonando aí esse site oficial, e eu quero deixar o link dessa plataforma que está pagando, com grandes ganhos aí todos os dias. O link oficial, gente, essa plataforma você encontra no link oficial, que é esse linkzinho azul que está fixado aqui abaixo do vídeo, e também nos comentários pra vocês. Tchau.